Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico e hoje eu vou parar as minhas playlists para comemorar o fim da leitura desse livro aqui, JJ Seabra, Sua Vida e Suas Obras de Edilto Meirelles publicado pela Assembleia Legislativa da Bahia. Bom, antes de começar, além de pedir para vocês escreverem, é claro, eu peço também que vocês assistam rapidinho aí, durante um minuto, o clipe, o spot pedindo para que vocês apoiem o canal no Apoia-se. Depois a gente segue para o vídeo sobre esse livro aí. Vamos lá! Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$ 1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$ 60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, a sua escolha. São cinco livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, notas de aula. Tem No Quarto Escuro, no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros, a sua escolha. É só apoiar a partir de R$ 60,00. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora, vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Bom, então vamos lá, né, gente? Obrigado por ter assistido o Spot sobre o Apoia-se. Quem puder apoiar o canal e ser mais de R$ 60,00 por mês, aí você pode ganhar um desses livros. Você escolhe um deles. Pode não, né? Você ganha um dos livros. Recebe um desses livros aí, é só escolher um deles. E, além disso, você pode apoiar o canal também, se inscrevendo, compartilhando, comentando, dando like também. Dando like é importante também. O algoritmo do YouTube, ele espera que você dê like e aí o vídeo vai sendo ofertado para pessoas com perfis semelhantes. Então, se você gostou, curtiu, dá o like, comenta que outras pessoas que gostam também desse tipo de conteúdo, vão acabar recebendo a oferta e é assim que a coisa funciona em rede. Bom, quem foi, então, esse senhor, simpático senhor que vocês viram na capa do livro no começo? O JJ Seabra, José Joaquim Seabra. Ele foi uma figura aqui na Bahia bastante... Bastante influente, bastante importante na formação da República Brasileira. Tanto que a presença política dele vai desde o fim da monarquia até quase o fim do Estado Novo. Ele morreu em 1942. Então, vejam só, esse livro, que é um perfil, uma biografia sobre ele, muito bem escrito, muito bem escrito pelo autor, traz assim como ele, como político influente, se destacou, não necessariamente pela imposição do poder, mas pela sua influência, pelo seu carisma, pelas suas habilidades oratórias e também pelos seus valores. Ele valorizava muito, pelo menos é o que fica patente na biografia, a democracia, o valor da liberdade, da liberdade de expressão. Obviamente, era um homem da época dele, então, devia ter seus elementos conservadores também, mas ele considerando o fato de ser um político numa época em que a frente da política estão oligarquias que comandam o país até hoje, de certo modo. Então, é bem interessante ele ter esses valores democráticos conectados à maneira como ele governava, como ele influenciava. Então, assim, vou tentar resumir um pouco essa biografia dele e trazer os aspectos mais importantes aqui para os conteúdos relacionados principalmente à sociologia, ciência política, um pouco de cultura também, que a gente está falando, e história, história também que tem a ver com atualidades, sempre tem. Lembre que quando a gente fala de atualidades, você está falando de história, só que história recente. E, bom, pelo menos para mim, um século é história recente. Não é o ano passado, mas é história recente, porque influencia a gente até hoje. Então, vamos lá. Segundo o autor da biografia, o JJ Seabra, ele não era filho de nenhum oligarquia influente. Ele era filho de um funcionário público, de classe média, segundo ele, considerando os padrões da época, bem de vida, e que teve a oportunidade de estudar Direito, no caso, na Faculdade de Direito de Recife, que era uma faculdade bastante conhecida e influente na época, similar à Faculdade de Medicina aqui na Bahia. E aí, ele, ao estudar Direito, ele faz uma espécie de carreira acadêmica dentro da própria Faculdade de Direito, tanto que ele se torna doutor lá e ele se torna, logo depois, professor da própria faculdade onde ele se formou. Mas ele acabou ensinando muito pouco, o que é bem típico, inclusive, desses políticos. Se tornam professores de universidades, mas dificilmente dão aula. Aqui, além dos exemplos como o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente, tem o ACM aqui na Bahia também, que era da Faculdade de Medicina e nunca deu aula. O filho, o neto dele, é o neto dele também, é professor da UFBA, da Faculdade de... Acho que é Direito? Direito ou Administração? Não sei, não tenho certeza. Mas duvido que ele dê aula. O atual ministro da Economia, da Fazenda, o Fernando Haddad, também é professor da USP. Se licencia e dificilmente volta a dar aula. José Serra também, que foi ministro, candidato a presidente duas vezes. Ele também era professor, acho que da USP também, se eu não me engano. Bom, aí os exemplos se multiplicam. Mas, assim, uma coisa interessante da formação de direito dele, é que quando ele fez um concurso para professor, eu acho, alguma coisa assim, ele foi preterido na banca, né? E aí ele foi se queixar, isso ainda no Império, ele foi se queixar no Rio de Janeiro com o imperador, dizendo que não era justo porque o candidato vencedor era parente de componentes da banca. de algum componente da banca. E aí ele não achou justo isso, foi reclamar com o imperador, e aí acabou sendo atendido, né? Na exigência dele de recolocação. É como se ele abriu um processo pedindo revisão do resultado. Assim, eu entendo a razão dele, né? Hoje em dia, em bancas de concurso tem isso mesmo, se a pessoa que ganhou, né? Tem algum parentesco, alguma proximidade com alguém da banca, pessoas que perderam podem entrar com recurso e pedir a revisão da coisa lá. Mas, assim, no caso da época dele, é muito difícil porque não ter pessoas ligadas aos candidatos, porque a banca era composta de 11 pessoas e tinha poucas pessoas com o nível de titulação necessário. Então, acabava tendo sempre parentes envolvidos. Mas, é só um detalhe, né? De ele, inclusive, usar os caminhos burocráticos do império, no caso, pedir um favor ao imperador para intervir. Aí, nessa época, ele, assim, ele virou professor, mas acabou não exercendo tanto porque foi para a política, né? Ele se candidatou a um cargo legislativo, no legislativo imperial ainda, e se dizia monarquista, inclusive, e tal. E aí, com os processos da proclamação da república acontecendo, ele meio que mudou de lado depois, né? Se tornou republicano. Alguns apontam isso como uma contradição, mas me parece muito mais uma espécie de adaptação ao próprio sistema. Então, sim, nessa primeira vez que ele foi candidato, ele teve muitos poucos, muito poucos votos. Muito poucos, muito poucos votos. Poucos votos. Lembrando que a eleição, na época, é diferente. Não é eleição de massa como é de hoje, né? Que você tem, numa população do Brasil, 200 milhões de habitantes, você tem mais da metade disso votando. Então, não era assim. Eram poucos mil que votavam, certo? Então, um candidato para ser eleito governador, por exemplo, podia ser eleito governador com 11 mil votos, né? Porque a quantidade de... A população já era menor e também a quantidade de pessoas votando também era menor. Analfabeto não votava, né? No caso do império, a eleição do império, o voto era necessitário, você tinha que ter uma certa renda para poder votar. Então, tem uma série de... Mulher também não votava, né? Uma série de restrições a esse processo eleitoral. Mas, com a república, né? Ele, evidentemente, assume também o lado republicano, né? Como a maioria dos políticos, né? Ficou muito difícil não ir para o lado da república. E ele consegue se eleger agora, né? Dessa vez, dentro já da república, para participar da constituinte. A constituinte de 1891, que fez a primeira constituição republicana do Brasil. O curioso é que ele esteve nessa constituinte e também esteve na seguinte, a de 1932, né? Quando teve a revolução constitucionalista em São Paulo, exigindo que o Getúlio fizesse, né? Abrisse uma constituinte para uma nova constituição, que foi promulgada em 1934. Então, ele esteve nas duas primeiras constituintes no Brasil. E, assim, a presença dele é bem marcante nessa primeira república. Então, a primeira república tem, assim, tem a questão das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais como predominantes. Mas, também tem essas figuras, né? De outros estados, como o JJ Seabra, tem o João Pessoa, da Paraíba, né? O Rui Barbosa, também, aqui da Bahia, que, inclusive, o Rui Barbosa e o JJ Seabra eram rivais. Eu não vou chamar de inimigos, porque, apesar das brigas políticas, eles, aparentemente, de vez em quando, se uniam por alguma causa em comum. Típica, também, da política, né? Faz parte da política. Mas, eram rivais, eram rivais aqui. Então, e o processo eleitoral é muito diferente daqui da gente, né? Então, primeiro, para começar, não tinha garantia nenhuma que a votação seguia, realmente, a ordem estabelecida. Então, muitas vezes, os votos sumiam, urnas sumiam, pessoas eram obrigadas a votar em outras pessoas. O voto, assim, não tinha na cédula o nome dos candidatos. Então, uma pessoa tinha que escrever o nome dos candidatos. Então, muitas vezes, inclusive, o próprio JJ Seabra, ele recebeu votos em eleições que ele não era candidato. Então, é uma coisa engraçada para a gente, né? Acostumado hoje com urna eletrônica, que tem já tudo prontinho. Então, o processo eleitoral é bem diferente. E pior, né? Muitas vezes, um lado que perdia uma eleição, legislativa ou executiva, né? Ele podia pegar e meio que reclamar o suficiente com o judiciário, né? Dependendo do nível de influência política das figuras envolvidas, e fazer um negócio chamado de degola. Os candidatos eleitos, eles eram, na hora de ser aprovado realmente, a eleição dele, ele era degolado. Então, ganhava a eleição, mas não assumia. Assumia o outro lado. Então, como a gente entende democracia hoje em dia, era uma coisa muito estranha, esse tipo de movimentação. Mas lembrando, né? É uma época diferente. É uma época em que poucas pessoas votavam. Havia o controle restrito das oligarquias locais. Aqui na Bahia, por exemplo, você tem a capital controlada e disputada por pessoas como o JJ Seabra, o Severino Vieira, o Marcelino, o Antônio Muniz, que era seguidor do JJ Seabra, o próprio Rubarbosa. Não lembrando só desses agora, mas outras figuras. Enquanto que no interior, quem mandava de verdade eram os coronéis. Então, os governadores, quem estava na capital comandando o estado, tinham que entrar em algum tipo de acordo, ceder às exigências dos coronéis. E, além disso, tinha os processos de intervenção, com certa regularidade, do poder federal. Então, muitas vezes, se o poder federal não era muito simpático ao governador presente aqui, em nenhum estado, então, mandava interventores ou mandava os militares. E aí, por exemplo, o JJ Seabra, ele foi governador duas vezes aqui do estado da Bahia. Da primeira vez, né, ele foi eleito, beleza, cumpriu o mandato, ele construiu várias coisas, né, transformou a cidade toda, que, inclusive, uma coisa famosa dele aqui é o fato de uma catedral imensa que tinha na Praça da Seta ter sido derrubada para poder ampliar as ruas, que era uma coisa da arquitetura da época, né, do urbanismo da época, né, para as ruas serem ampliadas para que houvesse mais circulação de ar. Ah, só um detalhe. Antes de ele ser governador, ele também foi ministro do primeiro presidente civil da República, acho que é Rodrigues Alves o nome dele, e ele foi responsável por sanear a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital na época. E aí, nessa época dele, ele como ministro, né, do, não sei se é planejamento, alguma coisa relacionada com intervenções urbanas, é que acontece a chamada guerra, né, ou revolta da vacina, né, se você já ouviu de história isso, a revolta da vacina, foi quando o Oswaldo Cruz assumiu um cargo, né, um cargo relacionado com infecções, com doenças, aí o Brasil, somente a capital, estava assolada por febre amarela, por um monte de doença, e aí ele queria obrigar as pessoas a se vacinarem, né, muito parecido com durante a Covid, né, que tinha os governadores querendo vacinar a população, e o presidente dizendo que não era para vacinar, e tinha gente sem querer se vacinar, sem perceber que não tem a ver somente com o indivíduo, mas com a coletividade. Mas, assim, aí nessa revolta da vacina, acontece justamente durante esse período em que JJ se abre ao governador, e ele, ele foi muito respeitado pelas mudanças, transformações higienistas, né, de limpeza, de arrumação pública, arrumação urbana no Rio de Janeiro, que era a capital, tanto que ele foi ministro, depois também. E aí, aqui em Salvador, no primeiro mandato dele, ele fez muito dessas transformações urbanas também. Aí, ele consegue fazer uma coisa inédita na época, que foi, ele conseguiu eleger o sucessor dele, que foi Antônio Muniz, que, inclusive, o Antônio Muniz tem um livro gigantesco, chamado Os Primeiros Governadores da República na Bahia, eu já li esse livro todo, é um livro muito chato, porque ele fica relatando sistematicamente os governadores, o que foi que fez, quando é que saiu, tá? Mas é interessante porque é uma crônica, né, mostra cronologicamente o que aconteceu. E aí, né, o JJ Seabra, ele consegue eleger esse sucessor, uma pessoa para sucedê-lo e, ao mesmo tempo, seguir os passos dele, que é o Antônio Muniz, e com isso ele consegue garantir uma segunda eleição dele no mandato seguinte, a volta dele ao governo. Agora, dessa segunda vez, não foi tão fácil, porque, apesar de ele ter conseguido assumir, mas ele só conseguiu assumir porque o governo federal brasileiro, na época, não sei se era prudente de morar, não, era o Marechal Hermes da Fonseca, irmão do Deodoro da Fonseca, que proclamou a República. Então, o Marechal Hermes da Fonseca mandou bombardear Salvador, mandou militares, mandou uma série de intervenções federais para garantir a posse do JJ Seabra, porque, como eu falei, muitas vezes, nessa época, o cara ganhava a eleição, mas quem perdeu a eleição não aceitava e não deixava assumir. Bom, recentemente, a gente teve um caso parecido aqui no Brasil, de quem perdeu a eleição ficar fazendo birra até que a ganhadora da eleição fosse colocada para fora e, no caminho, não teve bombardeio da cidade, do país, mas estragou bastante o país com essa coisa, mas só para vocês verem que, como diz o Nietzsche, a história é circular, tende a voltar a sempre acontecer as mesmas coisas. Não importa o que aconteça, já que as pessoas não lembram da história, acaba acontecendo de novo. Então, continuando, ele consegue retornar, depois desse bombardeio, Salvador, cidade de Salvador, capital, é bastante danificada, mas depois é recuperada. aparentemente, segundo o biógrafo, a população não fica contra ele, por causa da popularidade dele. Ele é um tipo de político que se aproximava muito do povo, não no sentido que a gente entende hoje, do político popular que anda com o povo, porque com o povo que votava, as pessoas que votavam, que era, como eu falei, pico-poucos. Então, muita gente não votava, então, muita gente simplesmente não participava da vida pública, da vida política. E, provavelmente, sofria bastante com esses bombardeios, destruições, intervenções e tudo mais. E aí, ele assume o segundo mandato, só que ele não consegue realizar tantas coisas, e acaba saindo, meio que quase que na marra. Quando ele sai do governo, ele tenta manobrar para que o sucessor dele, o Miguel Calmon, que é uma outra família, uma oligarquia poderosa aqui na Bahia também, fique do lado dele, e tal, mas aí, acaba ele, acaba meio que se sentindo traído, e aí, bom, finalmente ele sai do governo, mas ele não sai da vida pública, ele continua, indo e vindo, em candidaturas, em presença pública, ele se torna deputado novamente, e tal, e participa de processos eleitorais federais, ele chegou a ser candidato a vice, uma vez, lembrando que, naquela época, a candidatura a vice-presidente era independente da de presidente, mas não ganhou, não ganhou, assim, não ganhou no sentido de que, não é que ele não tinha presença popular, não tinha apelo popular, mas, a eleição mesmo já estava decidida desde antes, todas as eleições, então, como eu falei, o sistema eleitoral brasileiro, até bem recentemente, era bastante problemático, no sentido de, ter legitimidade, de garantir um processo, realmente, honesto, liso, um processo que garantisse, que a decisão popular, a decisão dos eleitores, fosse garantida, aí ele participa dos movimentos, do, do forte Copacabana, a revolta tenentista, havia uma simpatia dele, por esses movimentos, ditos revolucionários, até chegar a ascensão do Getúlio, em 1930, justamente porque, vinha se desgastando muito, o modelo da República Velha, com as oligarquias tradicionais, de São Paulo e Minas Gerais, São Paulo, aquele negócio do, República do café com leite, que, a maioria das pessoas já viu em história, ou já ouviu falar, pelo menos, e aí, ele, ele participa desses movimentos, ele fica do lado de Getúlio, quando tem a transformação, mas aí, ele não é muito simpático, quem veio intervir, seu interventor na Bahia, seu governador de intervenção, digamos assim, o cara que assumiu o governo, como interventor, que é uma figura também, muito conhecida aqui, chamada Juracir Magalhães, e esse Juracir Magalhães, era de fora, ele era cearense, se eu não me engano, e ele foi combatido muito, por J.J. Seabra, não assim, seguindo o raciocínio do, do biógrafo, o J.J. Seabra, via nele, uma pessoa estrangeira, uma pessoa sem compromisso, com os valores baianos, e que atuava com muita truculência em relação aos opositores, então, isso aí demonstra, inclusive, a questão dos valores democráticos dele, mas era muito do espírito do Getúlio, essa coisa da intervenção violenta, como foi se acentuando, até o Estado Novo, em 1937, ele, assim, não tinha uma linha radical, nem a esquerda, nem a direita, como eu falei, era muito mais um cara de valores democráticos, a favor do liberalismo, a favor dos valores modernos, digamos assim, já que era contra o pensamento oligárquico, porque, veja bem, na compreensão que nós temos, que nós fazemos da sociedade brasileira, a gente tem que entender que o comando político está sempre ligado aos grupos econômicos que comandam o país em dado momento, e aí, como ele vinha, segundo o biógrafo, como ele vinha de uma família não tradicional, de comando econômico, então, ele tinha essa coisa do discurso diferente, do discurso que é tipicamente burguês liberal, de que tem que se valorizar a liberdade e a democracia para que se possa ascender, para que possa haver oportunidades, certo? E aí, o pensamento oligárquico, oligárquico, é meio contrário a isso, porque é um pensamento predominantemente conservador, que é manter as coisas como estão, porque as coisas como estão são confortáveis para mim, para o nosso grupo. E aí, bom, com esses valores que ele foi carregando, ao longo da vida, ele passou, como eu falei, pela Constituinte de 1932, mas, evidentemente, não gostou muito da Constituição como ficou, de 1934, e menos ainda quando teve o autogolpe do Getúlio em 1937, do Estado Novo. Ele não fugiu do país, não foi perseguido nem nada, já era um idoso também, o próprio Getúlio oferecia aposentadoria para ele, porque ele depois que deixou a política, não tinha mais nenhum cargo, a única renda que ele tinha, segundo o biógrafo, era a aposentadoria com o professor lá da Faculdade de Direito de Recife. Lembrando que ele pouco deu aula, que seria uma injustiça para os professores que dão aula todos os dias, o tempo todo, a vida toda, e tem uma aposentadoria ridícula. Mas, no caso, ele, recebia como renda essa aposentadoria e não tinha mais nada. Então, tem um momento que diz que o Getúlio ofereceu para ele, ofereceu via terceiros, mas ofereceu aposentadorias de outra natureza, já que ele exerceu tantos cargos públicos. Ele foi governador duas vezes, ele foi ministro duas vezes, ele foi deputado várias vezes. e ofereceu isso aí como uma compensação na velhista, mas ele não quis, ele se recusou porque disse que isso era a maneira do Getúlio humilhar ele. Mas, bom, aí é interessante que, segundo o biógrafo, ele morreu em 1942 no Rio de Janeiro, morando no Rio de Janeiro em um hotel, um hotel, pela descrição, não muito luxuoso e ele se recusava a vir para a Bahia onde tinha os parentes dele, os amigos, os apoiadores e tal, porque dizia ele que se viesse para a Bahia ia gastar muito com vida social, com atividade social constante e ele não queria porque não tinha suficiente para isso. Então, no Rio de Janeiro ele podia viver uma vida mais simples, gastando pouco e juntava o suficiente de dinheiro para que, no final do ano, ele pudesse visitar a irmã aqui na Bahia e passar com a família e depois voltar. É uma maneira meio, eu não sei, meio ingênua talvez de imaginar como foi realmente a vida material dessa figura tão imponente. Mas é interessante que se esforça para mostrar que muitas vezes a dedicação à vida pública de um político não precisa ser necessariamente uma vida de enriquecimento, já que hoje uma das críticas que se faz muito é o fato dos governadores, presidentes, prefeitos, depois de um mandato, dois, já terem direito a uma aposentadoria bastante gorda quando o trabalhador normal, médio, recebe de aposentadoria quando chega no final da vida um salário mínimo até menos. Então, esse tipo de coisa meio que aborrece a nós, cidadãos. Mas, assim, de outras coisas interessantes da época é que na República Velha os estados tinham mais autonomia em relação ao ente federal, a nação. Cada estado tinha no legislativo deputados e senadores, tinha senadores estaduais, eu achei uma coisa curiosa isso. Em alguns momentos as leis eleitorais foram mudadas fazendo com que os prefeitos pudessem ser indicados pelos governadores para manter um controle mais restrito do executivo estadual. Mas, lembrando que, na verdade, quem escolhia esses prefeitos eram os coronéis. Os coronéis é que mandavam regionalmente no interior do estado da Bahia, principalmente. Nos outros estados eu imagino que sim também, mas era o sistema remanescente ainda das chamadas guardas nacionais desde o Império. Acho que outra coisa curiosa também é o JJ Seabra ele ele demonstrou muito cuidado em relação à mídia, à mídia disponível na época, ele sempre estava disponível. Havia uma briga entre os jornais, então quase todo político importante tinha um jornal, ou um jornal que o apoiava, um jornal de um amigo que o apoiava. E aí essas figuras da mídia também influenciavam bastante a vida política. Era através dessa mídia, já que não tinha grandes mídias de massa como hoje, que se anunciava as candidaturas. Então, o candidato tal é anunciado no jornal tal. E as pessoas, os que votavam normalmente eram os que liam também. Então, era um público restrito, mas era quem prestava atenção naquilo que estava acontecendo. E o que eu me lembro mais é o que? Já vai dar meia hora o vídeo, não queria me estender tanto, mas foi um livro bastante interessante. É um livro que eu acho que é fácil de achar disponível digital. Eu li uma versão digital no meu celular. Não é um livro longo, tem 290 e poucas páginas, sendo que 20, 30, quase 40 páginas é só de fotografias no final, na galeria de fotos e referências. Então, de fato, mesmo de leitura é umas 270 páginas, 265 páginas. Então, bom, esse é o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco sobre o JJ Seabra, que inclusive é o governador que dá nome à cidade onde boa parte da minha família nasceu, cidade de Seabra, na Chapada de Amantina. Inclusive, esse nome foi revogado depois por causa das disputas políticas posteriores. É engraçado isso. inclusive, o coronel que mandava na região era o Horácio de Matos, ele, por mais de uma ocasião, mandou jagunços a mando dele para atrapalhar alguma coisa dos processos eleitorais na capital. Acho que foi justamente no segundo mandato dele, eu acho, que ele perdeu um pouco do apoio dos coronéis. Mas, bom, eu recomendo a leitura, é importante se aprender mais sobre a história tanto local quanto nacional, a influência grande na história nacional, porque, por um lado, demonstra que a Bahia continuava presente politicamente, apesar de ter perdido muita força econômica no país, do fim do Império para a República, e ao mesmo tempo também demonstra a queda da influência nordestina na política da Primeira República para cá. Então, se você olhar a tradição política pública brasileira, a presença de presidentes, de figuras nordestinas nacionais, é bem pouca comparado com outras figuras, mais do eixo Rio-São Paulo, Sul, mas, bom, isso aí, já estou me divagando em outra coisa. Então, eu vou ficando por aqui, não se esqueço de curtir o vídeo, dar like no vídeo, se inscrever no canal se você não está inscrito, comentar, fazer comentários bastante, partilhar o vídeo, e se puder, dar uma olhada na descrição, no primeiro link que tem na descrição, que é o do Apoia-se, e vai lá e apoie o canal, certo? Qualquer valor para apoiar o canal mensalmente, para a gente poder melhorar a qualidade dos vídeos e ter convidados e tudo mais. Valeu!